Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff visita daqui a pouco uma das 320 casas que serão entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida em Caxias do Sul às 9h30 da manhã no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff volta à Brasília às 11h da manhã. E o ministro da cidade, Gilberto Kassab, visita hoje as obras do VLT no Rio de Janeiro, que vai ligar o aeroporto Santos Dumont à rodoviária. O ministro também visita as obras da linha 4 do metrô carioca. Esse metrô vai ligar os bairros de Ipanema à Barra da Tijuca. As obras fazem parte do apoio do governo federal para a cidade para os Jogos Olímpicos 2016. E o ministro do esporte, Jorge Hilton, participa hoje de uma reunião em Recife para definir os detalhes da passagem olímpica, da passagem da tocha olímpica em Pernambuco. A tocha vai passar por 15 municípios do estado. Leandro Alarcon, direto do Planalto.